Estamos de volta com mais um bloco do debate virtual de hoje falando sobre o transplante de medula óssea. Nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre como as pessoas podem doar, quem pode doar e qual a importância dessa doação num momento tão crítico para a saúde pública aqui no estado, que é a pandemia do novo coronavírus. Vamos lá, para começar esse papo, primeiro quero chamar o deputado Valdeque Carneiro, que ele fez uma mudança de figurino. Deputado, conta para a gente aí, foi uma mudança rápida? Eu fiz uma mudança rápida de figurino para entrar no clima da campanha do agosto laranja, assim como a Cristina agora que tirou também a blusa e a jaqueta para ficar com a camiseta do agosto laranja. Sabe por quê, Natália? Porque é importante, de fato, ainda mais nós que estamos tendo a oportunidade de fazer esse programa pela TV Leste, que agora opera em sinal aberto, enfim, um avanço importante do Parlamento Fluminense no seu diálogo com a sociedade. É uma oportunidade também de usar de todos os meios possíveis para, assim, divulgar a informação, para conclamar as pessoas a entender melhor o significado e o sentido dessa campanha, né? Sim, eu quero, inclusive, fazer uma saudação muito especial ao Redome, mencionado pela Cristina, o registro doador de medula, que é um dispositivo fundamental nesse processo todo, é muito importante e, insisto, é muito importante que a gente possa ter campanhas feitas com diferentes entidades. As universidades podem fazer, o poder público pode fazer, a sociedade civil pode fazer, enfim, então é importante difundir, porque encontrar uma medula compatível, e a Ilsa e o Décio que conhecem bem a matéria, mas encontrar uma medula compatível não é, não é uma operação fácil, é ao contrário, é muito difícil. Então, quanto mais a gente aumenta os doadores disponíveis, o número de doadores de medula, maiores são as chances de nós detectarmos, encontrar uma medula compatível com aquela que necessita um determinado paciente. Então, assim, todo tipo de promoção, todo tipo de marketing, nesse caso, é muito válido, é muito necessário. Eu quis fazer aqui um pouquinho meu, botar uma camisa laranja para entrar no clima da campanha. Perfeito, deputado. Eu procurei a minha, estava falando com a Cristina no início do programa aqui em off, procurei a minha, mas não consegui achar de jeito nenhum, mas eu estou vestida de laranja. O coração está laranja. O coração está laranja, com certeza. Eu queria falar agora com o doutor Décio. Doutor, você que trabalha lá no Inca, que é diretor do Centro de Transplante de Medula Óssea do Inca, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo como que funciona esse cadastro, porque o Inca é um dos locais aqui no Rio de de Janeiro, que faz esse cadastramento dos doadores, também coleta esse material necessário para a doação da medula. Eu queria que você explicasse para a gente como funciona esse processo. Então, o processo é simples, né? A pessoa atualmente no Rio de Janeiro pode se cadastrar ou no Inca ou no Hospital Pedro Ernesto da UERB. A pessoa doa o sangue, ela faz uma doação de sangue, via de regra, né? Toda pessoa que se dispõe a doar a medula, ela também é um doador de sangue, né? E aí, acolhido, como a doutora Laísa já explicou, são 5 ml apenas de sangue, onde é feita uma tipagem inicial desse possível doador, né? Então, ele tem que seguir, obviamente, algumas regras, são basicamente as mesmas regras de um doador de sangue. Tem que ter uma saúde boa, tem que ser acima de 18 anos, não pode ter tido nenhuma outra doença grave. Isso é explicado na hora, normalmente, para o doador. A idade até 55 anos são, basicamente, os critérios para ser o doador de medula de um doador de sangue. Então, os locais atualmente no Rio de Janeiro é o Inca e o Hospital Pedro Ernesto. E, com a pandemia da Covid-19, o senhor tem notado alguma queda, essa queda, realmente, do número de doadores? Ah, sim. Isso era esperado, né? Pela pandemia, houve uma queda do número de doadores, os serviços também, os serviços funcionaram com menos pessoal, muita gente contaminada pelo coronavírus, né? Então, era esperado que houvesse uma queda de doadores, tanto pela questão dos doadores, como o próprio pessoal de atendimento, né? E tem alguma restrição para quem, por exemplo, já teve a Covid-19, foi infectado pelo novo coronavírus? Tem algum tempo que a pessoa precisa esperar para poder doar? Não, em termos de tempo, é como uma doação de sangue, né? Ela, em geral, se recomenda pelo menos um mês, desde que ela teve o Covid, para poder doar o sangue, né? E para a doação de medula, o raciocínio é o mesmo. E, obviamente, nos tempos de pandemia, todo doador, todo possível doador de medula, ele faz também um exame do PCR antes de doar para ver se ele não é aportador do coronavírus, né? Então, isso é fundamental antes, imediatamente, não no momento do cadastro, mas no momento em que ele vai fazer uma possível doação. E todos os protocolos, eu imagino, de prevenção da Covid-19 são seguidos, não tem nenhum risco, né? Para quem está indo fazer, por exemplo, a doação. Não, não tem nenhum risco, são seguidos todos os cuidados de lavagem de mãos, se evita aglomeração, ele fica num local isolado, com poucas pessoas, né? Então, se cuida ao máximo para diminuir ao máximo qualquer risco, qualquer exposição de um doador. Legal, doutor. Doutora Ilza, você pode complementar para a gente, falar um pouco dessa situação atípica, né? Que a gente está vivendo de pandemia e dessa queda do número de doadores e reforçar a importância de, mesmo em momentos como esse, as pessoas continuarem doando, continuarem participando dessa mobilização que é tão importante, como a gente já falou no primeiro bloco para salvar vidas, né? Sem dúvida, né? Eu acho que a gente vive um momento muito delicado da pandemia, né? E a pandemia está levando, não só, obviamente, e é bom, essa preocupação do isolamento social, ela é fundamental para o controle da pandemia, mas ela também está levando o medo de algumas ações que fazem bem à saúde quando não esquecidas, né? Ou seja, a pandemia não exclui a oportunidade de você doar. E aí eu queria falar um pouco de números, Natália, se você me permitisse. Claro. Porque quando a gente fala de doação e compatibilidade, a gente fala da seguinte referência, né? Eu preciso buscar, é como se eu tivesse 10 pontinhos para analisar a compatibilidade. O ideal é que os 10 pontinhos do receptor casem com os 10 pontinhos do doador. Esse é o ideal, 100% compatível, né? Quando eu busco doador, muitas vezes eu aceito aquele que é 8 para 10, 80% compatível. Eu chego até a aceitar o 7 para 10, que é o 70% compatível. Abaixo disso, eu não aceito mais, porque o risco de intercorrência é muito maior. E aí a gente tem um universo, né? Que de 2009, são dados até que a gente tem na página da Redondo, 20 mil pessoas procuraram por doadores. Nesse mesmo período, nós tivemos a realização de 3.267 transplantes registrados. Aí a gente pensa assim, só 3.200 fizeram nos 20 mil? Provavelmente, nem todos dos 20 mil evoluíram com condição clínica para realizar o transplante. Então, não é essa conta exatamente, né? Mas, quando a gente fala no cadastro, a gente teve um crescimento de 2009 para 2020 de 200, quase 300% de doadores. Só que a gente está falando de 5 mil, ou menos, de pessoas registradas. Numa população de mais de 200 milhões de habitantes. Então, eu estou falando de 2,5% de pessoas cadastradas. Quando a gente busca a compatibilidade, a gente está falando de 1 para 100 mil. Essa é a relação. Então, quando eu falo, por exemplo, dos números que a gente tem no CHN, de 2.016 para cá, nós fizemos 190 transplantes alogênicos. Alogênicos. Desses, 48, 25% foram transplantes alogênicos não aparentados. Desses, 37% a medula vem de fora do Brasil. 37%. Caramba! 37%! Então, o que o Valdeque estava falando, né? Da conscientização, da necessidade, né? Que a gente está doando, e aí eu volto à pergunta sua inicial, não é a pandemia que vai me impedir de doar sangue. Não é a pandemia que vai me impedir de doar a medula. Até porque, diferente do sangue que eu dou, uma quantidade maior, eu me cadastrar, são 5 ml. A gente está falando de 5 ml, para fazer essa análise de compatibilidade inicial. Não está registrado no cadastro. E, com certeza, ninguém pode dizer que é isento de risco. Por quê? Porque ir na padaria não é isento de risco. Claro. E ir na farmácia não é isento de risco. Então, ir colher o sangue não é isento de risco. Mas o risco, com certeza, é menor do que o da padaria. Porque, numa unidade de saúde, nós estamos muito mais estruturados e protegidos para que a contaminação, pelo menos no ato, não aconteça. No trajeto, a gente não sabe. Mas, no ato, não aconteça. Então, é fundamental quando a gente fala desses números. E eu acho que essa batalha que a Cristina, junto com todo o grupo da vida, realiza e que o Valdeck, através da lei, abraçou, ela é fundamental. Porque a gente não pode ter só 2,5% da população cadastrada. E a nossa população é uma população absolutamente oxigenada. O que quer dizer que a gente tem a oportunidade de ajudar pessoas até de fora do Brasil. E nós somos, se eu não me engano, o terceiro banco em volume no mundo. O primeiro é o americano, o segundo é o da Alemanha, se eu não me engano. A Cristina me corrigiu. Agora, a Alemanha, gente, tem 30% na nossa população. Como é que ela pode ser o segundo banco? Então, eu acho que essa campanha é fundamental. E, se Deus quiser, Valdeck, você vai poder levar isso aí para nível nacional, junto com a Cristina. Vamos batalhar para isso. Muito legal, doutora Ilza. É que você reforçou muito o que a própria... Desculpa, deputado. Quer falar? O Brasil, de banco público, é o primeiro. Porque onde o banco todo é custeado pelo Estado. Diferente da Alemanha, dos Estados Unidos. Então, como banco público, o Brasil é o primeiro. Porque todas as despesas da busca, do cadastro e do transplante em si são todas custeadas pelo Estado. Então, o Brasil, nesse ponto, é um dos poucos países que oferece isso. Desculpa, corrigindo. Eu achei que era o deputado que estava chamando, mas era o doutor Décio. É importante isso que vocês estão falando, né? Da importância dessas doações, de cada vez mais pessoas se cadastrarem, cada vez mais pessoas se habilitarem. Porque, como a doutora Ilza estava falando, a chance de compatibilidade é muito pequena, né? Então, quanto mais pessoas estiverem ali disponíveis, dispostas a ajudar e a doar, maior a chance da gente conseguir alcançar e atender todas essas pessoas que estão aguardando no banco por um transplante. E aí, deputado, eu queria chamar você, deputado Valdeck, para a gente falar um pouco do papel da Alerj nessa história toda que a gente está conversando aqui. Porque a gente, aqui na TV Alerj, tem acompanhado diariamente as sessões plenárias, os deputados muito engajados nesses projetos que falam, que tratam da Covid-19, mas não tratam só diretamente da prevenção, do tratamento, mas que tentam realmente tratar da saúde pública do Estado como um todo. Porque, como a gente está falando aqui, e a doutora Ilza acabou enfatizando bastante, a pandemia traz uma série de consequências que não necessariamente estão diretamente ligadas à Covid. O doutor Desce pode falar também um pouco. O número de diagnósticos por câncer acabou diminuindo também. O número de cirurgias eletivas acabou diminuindo, como ele falou também no início desse bloco. As equipes foram reduzidas, teve que ter toda uma adaptação nos hospitais. Então, qual o papel da Alerj, nesse momento principalmente de pandemia, para mobilizar as pessoas para continuarem, por exemplo, doando a medula óssea? Então, eu queria, em primeiro lugar, falar, porque eu fiz o registro e não completei, e o doutor Desce, agora, na intervenção última que fez, fez um importante esclarecimento. A gente tem, em primeiro lugar, que falar do orgulho de termos um banco de dados como redome. Falar disso. É muito importante um banco de dados público. O INCA e o Pedro Ernesto, como ele mencionou, são os locais, os ambientes em que se pode fazer o cadastro, o registro. O INCA, nós sabemos que é um orgulho da medicina brasileira, um orgulho da saúde pública no Brasil. E, portanto, falar do redome como esse banco público de grande dimensão. O que a doutora Ilza falou, e com razão também, tem a ver com o número de doadores registrados. Aí, sim, a gente está perdendo para os Estados Unidos, para a Alemanha, mas nós temos um banco público importante de destacar. Quero também destacar, porque não quero ser aqui deselegante e sem mencionar, o Complexo Hospitalar de Niterói, aqui representado pela doutora Ilza, também cumpre um papel importante na dinâmica da saúde na cidade de Niterói e na região. Então, é uma presença qualificada que nós temos na saúde de Niterói e do leste fluminense. E, naturalmente, que a ONG da vida, a Casa do Bom Samaritano, está, para mim, no centro de tudo, porque foi quem nos provocou e quem nos chamou a atenção, como parlamentar, para concentrar, digamos, uma parte das ações e iniciativas do nosso mandato nessa pauta e nessa agenda. É claro que eu quero agradecer muito também a Fernanda Cix, que é minha amiga, que fez uma mediação muito importante nesse processo. Quanto à LERJ, eu quero dizer o seguinte, desde o início, o deputado André Ciliano, presidente da Casa, defendeu a tese, eu acompanhei nessa tese, de que a Assembleia Legislativa não podia parar, seria um absurdo que, diante de tanta dificuldade, tanta tragédia enfrentada pelo povo fluminense, a Assembleia interrompesse suas atividades. Então, nós ficamos, durante algum tempo, fazendo sessões presenciais, depois as sessões presenciais passaram a ser de presença voluntária, quem pudesse ou não quisesse acompanharia virtualmente, e, em seguida, no momento em que as medidas de isolamento social se tornaram absolutamente restritivas, a Assembleia passou a fazer sessões todas virtuais, como audiências públicas, que continuam acontecendo, enfim, aprovamos leis relacionadas à renda mínima, à renda emergencial, para atendimento, seguimentos da população fluminense, mais vulnerabilizados em função dos prejuízos econômicos trazidos, impostos, inclusive, em lei, medidas importantes de parcerias com instituições do campo científico. Eu quero destacar a parceria feita com a UFRJ para a produção de respiradores a mais baixo custo. Eu quero aprovar, citar a parceria feita com a Fiocruz para a implementação de um plano de enfrentamento à Covid em território de favela, no Rio de Janeiro, enfim, várias iniciativas que a Assembleia vem tomando. Bem no início da pandemia, a Assembleia destinou o seu orçamento a 100 milhões de reais, devolveu ao Poder Executivo, para distribuir aos municípios fluminenses, para que adotassem medidas emergenciais no início do ciclo pandêmico. Então, a Assembleia tem feito uma movimentação muito intensa, seja legislando, seja recebendo e dialogando com setores da sociedade civil, que procura uma alerja em busca de alternativas desse momento de tragédia sanitária e humanitária, seja também financeiramente fazendo, digamos, usando o seu orçamento para adotar essas medidas de colaboração, de cooperação nesse momento de pandemia. Agora, além disso, eu vou conversar com a estrutura de comunicação da alerja para que a gente possa adotar, para além do agosto laranja, eu acho que estar no agosto laranja com um programa de televisão já é uma grande contribuição, é claro, mas, assim, para além do agosto laranja, que a Assembleia possa adotar um dispositivo permanente, uma espécie de campanha permanente para difundir ao longo do ano. Ao longo do ano, o agosto seria uma culminância, mas, ao longo do ano, ter um projeto de divulgação permanente em torno da doação de medula, enfim, explicando melhor como funciona, como proceder, onde há quem procurar. Então, acho que a gente pode contribuir mais rotineiramente, para além de uma lei que é importante, para além de um calendário oficial que é importante, para além de um programa de televisão que é importante, mas ter uma rotina, uma rotina de participação na campanha, pedir orientações ao INC, pedir orientações às autoridades de saúde que conhecem a matéria, mas a ideia é que a gente possa fazer parte dessa rede de forma permanente e longitudinal ao longo do ano. Claro, com certeza, deputado. Isso vai ser muito importante, não é, Cristina? O nosso tempo está acabando, já acabou, já estou ultrapassando aqui, mas é porque o assunto é tão relevante, não é? E a gente tem contribuições tão importantes dos nossos debatedores que estão participando hoje, mas, para encerrar, eu queria chamar a Cristina para ela falar um pouco da importância disso que o deputado estava falando, de que o agosto laranja ser o ápice, né? O grande momento dessa mobilização, mas da importância dessa mobilização na sociedade ser uma mobilização contínua, e retomando o que você falou no primeiro bloco, Cristina, de cada um se conscientizar que pode fazer a sua parte e que, individualmente, pode ajudar a salvar realmente vidas, e que não é uma forma de falar, é realmente o que pode acontecer. Eu posso fazer só um comentário rápido antes? Claro. É só da importância que o doador que já esteja cadastrado no Redome, da atualização desse cadastro, tão importante como conseguir novos doadores, é que o doador, que os dados dos doadores sejam atualizados, né? Porque, muitas vezes, ele muda de telefone, muda de cidade, muda de e-mail, e ele é solicitado para uma eventual doação e não é encontrado. Então, tão importante quanto um novo doador é que os atuais doadores atualizem seus cadastros, né? Existe um site que é bem fácil, né? Que é o redome.inca.gov.br barra doador, né? Redome.inca.gov.br barra doador, onde o doador pode atualizar todos os seus dados, que é fundamental na hora que se precisa do doador. Ótimo, doutor Dess. Você pode também reforçar para a gente os dias e horários que as pessoas podem procurar o INCA para fazer o cadastro? É de segunda a sexta, no período da manhã. Cristina, você pode finalizar para a gente, então, falando da importância dessa mobilização contínua, né? Não só no agosto. Como vocês vão comemorar o agosto este ano? Mas como é importante que isso seja uma ação de todos os meses, de todos os anos, de conscientização coletiva da sociedade? Eu só vou começar assim, falando. Salvar uma vida não tem mês. Salvar uma vida não tem cor. O que acabou de falar o deputado Valdeque, claro, me emocionou totalmente. O coração ficou cheio de alegria. Por quê? Porque a gente precisa, para levar essa informação certa, das pilastras de uma sociedade. O que eu chamo de pilastras de uma sociedade? Os governos, a saúde e a sociedade civil. Então, se a gente tem, nesse momento, o apoio, como acabou de falar o deputado, do governo, que ajude a gente, um ano inteiro, salvar uma vida o ano inteiro. É o que aconteceu com a pandemia. A pandemia, eu adoro números, né? Como a doutora Ilsa. E o que acontece? Sim, somos o terceiro maior banco do mundo. Nós temos 200 milhões de habitantes. Nós temos um cadastro com 5 milhões, quase aproximadamente 200 mil pessoas cadastradas. O Brasil realizou, em 2018, 362 transplantes. Realizou, em 2019, um total de 411 transplantes. Até agora, o Brasil realizou aproximadamente uns 45 transplantes. Nós tivemos cadastramentos em todo o Brasil de 50 mil, como falou a doutora Ilsa, um detalhe muito importante, 50 mil aproximadamente também cadastrados. Isso só na pandemia. Se a gente olha esse panorama e a gente pensa, além de tudo isto, a gente tem como brasileiros o orgulho de um banco que, como bem o doutor Dessio falou, é o único banco público. Nós temos um banco público que é um orgulho e ele tem prêmios do WMDD, prêmios da WMEA. Gente, com todo esse panorama, a gente pode, sim, conseguir ser mais, ser o segundo banco. Como a doutora Ilsa falou, a proporção da Alemanha, quantos habitantes tem em Alemanha? É muito menos. A realidade é poder a gente levar a informação certa, certa, apesar de pouco tempo, apesar de toda essa informação, tem pessoas que não sabem o que é a medula óssea. Essa é a missão principal da vida. Para quê? Para que o orgulho que nós temos na cidade, que é o CHN, continue e tenha mais medulas para que o Inca, com orgulho de nosso país, continue e para que pessoas, como o deputado Valdeque, abra seu coração, abra seu gabinete e diga assim, gente, eu vou abraçar essa causa, nós vamos conseguir estar e exportar medulas. Nós, Brasil, exporta medulas. Nós importamos medulas, podemos exportar mais. Somos um país que é uma mistura de raças. Isso ajuda. Não sou médica, mas doutora Ilsa e doutor Dessio podem confirmar. Isso ajuda. Nós temos um país que ama a fraternidade e salvar o próximo. Então, é isso que com tudo que nós acabamos de falar hoje, em conjunto, essas pilastras, temos que crescer. Podemos, sim, salvar vidas e podemos, sim, complementar o trabalho do CHN, o trabalho do Inca, o trabalho do deputado Valdeque. Podemos completar, salvar uma vida a cada família. Essa é a minha mensagem. ajude-nos a salvar vidas e a salvar famílias, famílias inteiras. Obrigada, Cristina. Bom, eu não tenho nem o que dizer para encerrar. Acho que não poderia falar palavras melhores do que as escolhidas pela Cristina. Eu queria agradecer a presença de todos, vocês, doutora Ilsa Fellows, diretora-geral do Complexo Hospitalar de Niterói. Obrigada, doutora Ilsa. Obrigado, vocês, pela oportunidade de estarmos aqui discutindo um tema como esse. Obrigada, doutora. Agradecer também ao deputado Valdeque Carneiro, que está sempre presente aqui na TV Alerte. Obrigada, deputado, por mais essa parceria. Obrigado. É um prazer participar, uma pauta tão importante, uma causa tão tão altruísta. E, ao mesmo tempo, parabéns à TV Alerte por se abrir para esse tipo de discussão. Parece muito importante quem sabe outros canais possam exercer as específicas sobre pagos clarantes, sobre a doação de medos. Com certeza. A gente fica com pena de encerrar o programa. É aquele assunto que rende e a gente vai ficar o dia todo aqui conversando. Agradecer também ao doutor Décio. Doutor Décio, obrigada pela presença, pela colaboração e parabéns pelo trabalho que o senhor realiza aí no Inca. Obrigado. E agradecer à Cristina que, além de todas as informações que ela trouxe para a gente, toda a mobilização que ela foi responsável por gerar, por incentivar, por estar ali presente na LERJ, batalhando pela causa. Agradecer à Cristina principalmente pela sua sensibilidade, pelas suas palavras e pela esperança que você depositou aqui hoje e deixou na sua mensagem final para a gente. Eu agradeço também à doutora Ilsa, ao deputado Valdeck, ao doutor Décio. É muito emocionante para nós que começamos aqui em Niterói, em nossa cidade amada, hoje, estar participando dessa maneira com a doutora Ilsa, com o deputado, com o doutor Décio. A causa está crescendo. Isso me... Isso chama a minha responsabilidade particular e o da vida leva isso como bandeira também. A responsabilidade. O desejo é chegar aos 92 municípios desse estado. O desejo é chegar, como falou a doutora Ilsa, deputado Valdeck, deixo isso com você, né? Ao Brasil. Ao Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. E assim a gente encerra mais um debate virtual. Até a próxima.